Foram três dias sem energia e um grande prejuízo. Presunto, mussarela que eu trouxe, perdeu também. E não tem dinheiro para ficar jogando comida fora, né? Como é que vai jogar comida fora? As coisas estão difíceis. A falta de luz aconteceu depois de uma chuva forte que caiu na zona rural de Hidrolândia. Nessa chácara, que fica no condomínio do Lazer, parte da grama que é regada por aspersores secou. Cerca de 140 peixes que ficavam nesse lago morreram por falta de oxigenação da água. Isso porque a bomba também depende de energia. Seu Antônio mora no condomínio e é também quem cuida dessa chácara vizinha. Ele conta que as quedas de energia sempre existiram na região, mas que a situação tem piorado bastante nos últimos tempos. Fica quatro, cinco dias sem energia aqui, direto. O agricultor também perdeu produtos na última falta de energia, mesmo tendo um gerador para auxiliar. Esse dia eu gastei mais de 20 litros de combustível e as coisas estragam a mesma coisa. Quando vocês ligam, entram em contato ali, o que é que eles dizem? Quando eles ligam, eles falam que até meio dia está aqui, aí demora três dias para chegar. Dá um prazo e nunca cumpre? Nunca cumpre. Um outro lugar que também sofre com as quedas de energia, olha só, esse mercadinho único aqui da região que tem dois freezers, inclusive lotados, olha só, de produtos aqui nesse mesmo. Tem carne, tem leite, tudo isso. Se não tiver energia elétrica, perde facilmente. O José Maia está aqui comigo e estava me dizendo que tem sido complicado trabalhar dessa forma, né? O dono aqui do estabelecimento. Realmente, é complicado, porque a energia aqui foi sexta-feira de três horas da tarde e foi estabelecer ontem às oito horas da manhã. Então, quer dizer, é muito ruim para nós que trabalhamos com esse tipo de comércio, né? Sofre muito, perde cliente porque não tem bebida gelada, os produtos perdem também. Então, assim, nós queríamos a oposição da Equatorial, né? Sobre a zona rural, porque ficar sem energia é complicado. Alguns peixes que estavam nesse laguinho também morreram porque a bomba que leva oxigênio para o tanque parou. Segundo os moradores da zona rural de Hidrolândia, a energia acaba, mesmo quando não está chovendo. Não pode fazer vento. Se ventar, ela cai. Não precisa nem chover. Não, não precisa chover. Mas quando o tempo fecha, o medo é ainda maior. Já vai começando a ventar, arrumar a chuva, a gente já fica com medo, já. De não ter energia, não ter nada, né? Mesmo com tantos anos sofrendo com quedas de energia, eles acreditam que a solução uma hora há de chegar. Ou tem ou deixa de ter logo, porque a gente não conta, né? Espera uma solução? Eu creio que sim. Agora eu acredito que sim. Eu creio que sim.